Este é o embrião de um rato. Nele será injetado o DNA, que mudará sua composição genética para sempre. Como em todo o embrião, incluindo o humano, o resultado deverá levar ao tratamento de uma doença. Há grandes lucros e muitos questionamentos. Agora, controlamos vida na palma de nossa mão coletiva, como nenhum ser humano jamais fez. O progresso científico não para, e nós não precisamos viver de modo já pré-determinado. Quanto mais se sabe, mais se percebe quão complicadas são as coisas, pois compreendemos como o corpo humano é completo. Alguém está gastando centenas de milhões de dólares neste trabalho e outra grande quantia com patentes e advogados. Eles devem esperar ganhar muito dinheiro em algum momento. No século XXI, quando a biotecnologia é vista como uma das indústrias que mais crescem, quem for proprietário da maioria dos genes será o vencedor. DNA e DOPs Distribuição de DAC Talvez nunca saibamos como a vida começou. Criação? Evolução? Faça sua escolha. Uma coisa é certa. Há muito em comum entre os indivíduos da espécie humana e os de outras formas de vida. Em termos de nossos elementos básicos, nosso DNA e nossos genes. Nos últimos anos, a ciência mapeou o genoma humano. O código genético que nos torna o que somos e o que poderemos ser. Por meio desse conhecimento, o relacionamento da humanidade com o mundo natural está passando por uma transformação sem precedentes e, com ela, o poder de redesenhar a vida. Em meio à diversidade étnica de nossa população, somos 99% idênticos geneticamente. É a pequena diferença de 1% que determina quem somos, nossa aparência, atitude, idade e se somos ou não predispostos a doenças. Encontramos DNA e genes em todo o organismo. Afirma-se até que compartilhamos 50% de nosso DNA com a banana. Um pensamento humilhante. Vida é uma coisa difícil de definir. Mas, biologicamente, ela consiste em duas características básicas. A habilidade de se reproduzir e a habilidade de manter ordem e consistência. Brócolis produzem brócolis. Galinha produz mais galinha. Humanos geram crianças. Nosso DNA é uma mina de ouro potencial de conhecimento e renda para pesquisadores e empresas de biotecnologia. Pois cada uma dentre os 100 trilhões de células do corpo humano, exceto as reprodutivas e as vermelhas do sangue, contém todo o genoma humano. Ou seja, toda a informação genética necessária para construir um ser humano operante, assim como as pistas para mutações que causam doenças. Dentro do núcleo da célula, o DNA, ácido desóxido do ribonucleico, é compactado em 23 pares de cromossomos. Um cromossomo em cada par, vindo de cada um dos pais. Igual a um livro, o DNA usa um alfabeto para descrever a linguagem da vida, usando apenas 4 letras. Nossos genes são definidos por segmentos de DNA, alguns curtos, outros mais longos. E eles sucessivamente mantêm a fórmula de uma molécula específica, normalmente uma proteína. Proteínas são os tijolos do corpo, componentes essenciais de todos os órgãos e atividades químicas. Erros no DNA podem causar genes defeituosos, que podem levar a uma proteína defeituosa e a uma doença. Somente nos últimos anos, os cientistas desenvolveram as poderosas ferramentas para extrair o DNA humano. Achar um gene com defeito e talvez repará-lo, mas esse poder é uma caixa de Pandora. Ao abri-la, foram desencadeadas várias preocupações éticas sobre a manipulação, direito de patente e a comercialização do material genético. Quando havia muita publicidade sobre o projeto do genoma humano, algumas pessoas eram vistas apenas clinicamente. A única razão para uma coleta de sangue era fazer um teste genético específico, que já estava disponível na própria família. Mesmo assim, em uma entrevista, eles diziam, vocês estão ganhando dinheiro com o meu DNA ou agora já poderão me clonar? Portanto, existe essa percepção de que o DNA é mais poderoso do que talvez seja. Eu não acho que deveríamos brincar com a Mãe Natureza. Nós não deveríamos interferir. Eles poderão clonar uma cerejeira, eles poderão clonar pessoas. É inevitável, vai acontecer. Quando uma nova descoberta genética chega à mídia, geralmente pensamos que a descoberta do gene de uma doença implica na cura dessa doença. Não é assim. Isso é apenas o começo. E a pesquisa por genes é desanimadora. Fala-se de três grandes bancos de dados e, usando uma analogia com automóveis, nós agora temos a lista de peças para a espécie humana. E o que teremos na próxima década é o formato de cada peça. Cada unidade, gene, codifica uma proteína, que é a abelha operária da célula. Mas não sabemos o formato. Não é como um carburador. E não sabemos a que está ligada, onde se encaixa no motor. Dentro dos próximos dez anos, devido ao sequenciamento do genoma, saberemos exatamente como ele é. Poderemos fazer modelos e saberemos que função tem na célula. Teremos uma visão expandida da máquina, que é a humanidade. Saberemos para onde as coisas vão. Multiplique a informação contida na lista telefônica de uma grande cidade por 30 e você terá mais ou menos a ideia dos dados oferecidos pelo projeto do genoma humano. Não a função dos nossos genes, mas simplesmente pistas de onde achá-los na sequência do DNA humano. A agulha do palheiro. Em 1989, trabalhando com o pesquisador americano Francis Collins, o Dr. Lapti Choi achou uma dessas agulhas, o gene para fibrose cística. O Dr. Choi continua seu trabalho no laboratório de pesquisas genéticas do Hospital para Crianças em Toronto com seu colega, o Dr. Steve Scherer. Aquela foi uma das primeiras descobertas de gene, de doença na biologia humana e na medicina. Eu lembro que na época éramos bastante ingênuos, não sabíamos quase nada sobre o genoma humano. Pensávamos que, ao identificar o gene, saberíamos tudo sobre a doença, mas não era bem assim. Ele nos deu pistas sobre a doença, mas não sabíamos que seria tão difícil desenvolver terapias e tratamentos. O diagnóstico é bem fácil. Partindo da identificação do gene, desenvolvemos testes de diagnóstico. A partir de então, já identificamos de 300 a 400 genes de doenças, e a fibrose cística foi uma das primeiras. Sabemos melhor agora que todas as doenças são bem mais complexas do que pensávamos. Então, embora ainda não haja cura para a fibrose cística, o conhecimento aumentou bastante e novas drogas têm sido desenvolvidas e testadas para tratar a doença.